Mistérios Gozosos 4º Mistério – Apresentação do Menino Jesus no Templo Reflexão sobre a presença de Deus em nossa rotina diária Apresentação do Menino Jesus no Templo Quando pensamos em Maria, imaginamos a pessoa mais tranquila e segura do mundo. Ela já tinha superado diversas provações e testemunhado o poder e a presença de Deus. Confiava em suas promessas e o tinha constantemente ao seu lado. Depois de cumpridas as cerimônias de purificação prescritas na lei mosaica, Simeão veio a ela, tomou o Menino Jesus nos braços e proclamou sua glória. Em seguida, olhou a Virgem Maria e profetizou que uma espada traspassaria sua alma. Deus amava a Maria e permitiu que ela sofresse a maior de todas as dores, para uma benção futura, que ela não compreendia. Quando estou sofrendo, confio no amor de Deus por mim, ou perco a fé e começo a reclamar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria entregou seu maior tesouro ao sacerdote do templo, que o apresentou a Deus. Na missa acontece o mesmo, e Deus se apresenta a nós, para que tenhamos paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Simeão teve a vida da criança em suas mãos, ao segurá-la nos braços. A minha felicidade está nas mãos de alguém, ou apenas nas mãos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus conheceu o destino de Maria e de Jesus. E cuidou deles. Acontece o mesmo comigo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, José e o menino Jesus eram pessoas comuns no meio da multidão, mas eram especiais aos olhos do profeta. E eu, como sou visto por aqueles que veem a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria sujeitou-se à autoridade da lei e apresentou Jesus no templo. Como eu lido com a questão da autoridade? Como isso interfere na minha vida? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Evangelho descreve Simeão como um homem justo e pedoso, e diz que o Espírito Santo estava nele. Qual seria a descrição a meu respeito? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As palavras de Simeão atingiram a alma de Maria, mas sua fé permaneceu inabalável. Quais palavras marcaram o meu coração, e preciso ter mais fé para poder superar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Simeão era conhecido como o homem de Deus, tanto na piedade quanto na retidão de caráter. E eu, como sou visto em relação à espiritualidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As profecias sobre o menino marcaram o coração da mãe. Quando meu filho apresenta algum problema eu vejo a glória de Deus, e conservo a minha fé inabalável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate, cede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.